Oi gente, infelizmente uma notícia triste não só para nós brasileiros como para o mundo inteiro. Morre o atleta do século, o rei do futebol, o brasileiro iluminado Pelé. Ele que fez mais de mil gols e ganhou três copas do mundo. Ele que fez o brasileiro amar esse esporte, amar o futebol. Pelé tinha 80 anos de idade e desde o início de 2022 tratava um câncer em São Paulo. Infelizmente ele partiu, mas você pode agora deixar a sua homenagem para o rei de futebol. Aproveita, curte, manda sua mensagem, lembra, relembra o Pelé e relembra a alma brasileira. Que ele descanse em paz. Curte, comenta, compartilha. Bloco social com saudade com o luto do Pelé. Tchau, tchau.